Hoje aconteceu audiência para ouvir a criança, vítima de abuso sexual pelo padrasto. Aquele caso que a mãe da criança morreu, segunda-feira agora, quando ela caiu do seto mandar. Ou pulou, no caso ela morreu. O padrasto, que era o marido da mulher, deu um tiro e foi para o hospital. A menina de 11 anos, que é vítima de um abuso sexual, já foi comprovado, ela foi ouvida. Jai Maci Andrade, fala com a gente. Jai Maci. Olá, Samuca, olá a todo mundo que nos assiste. Nós estamos aqui com o doutor Adailton Lassé, que vai falar um pouco sobre o que vai acontecer com aquela criança, supostamente estuprada pelo padrasto, e que esse caso tornou uma tragédia na família. A mãe dela, que seria ouvida provavelmente essa semana ou hoje, chegou a se matar quando um agente chegou no apartamento onde ela mora, lá em Manaíra, para fazer uma intimação, para ela vir depor. Só que ela talvez não tenha entendido e supostamente pulou do apartamento e morreu. E a tragédia continuou. Segundo informações, o padrasto também, que é acusado de ter abusado sexualmente da criança de 11 anos, teria tentado se matar e foi atendido no hospital de emergência de trauma. E esse caso está nas mãos do doutor Adailton Lassé, que vai falar conosco agora, para a gente saber que encaminhamento ele está dando a esse caso e a criança, doutor Adailton. A criança, por exemplo, o senhor já vai ouvir, já teve contato com ela? Sim, a criança já foi ouvida pela nossa equipe técnica multiprofissional, né, através de psicóloga, assistência social, e ela está em uma instituição de acolhimento, para que nós possamos, então, poder reintegrá-la à sua família extensa, ou família natural, no caso, se ela tem um pai biológico, possivelmente o pai comparecendo à audiência, pode receber essa criança. A gente está cuidando, exclusivamente, da proteção da criança. A parte criminal do suposto abuso, isso vai ser tratado em uma vara criminal comum. Então, a nossa participação, enquanto juiz de infância e juventude, é dar proteção à criança, até porque casos como esse estão sendo, se repetindo. E nós estamos nos aproximando do mês de maio, que no dia 18 é o dia nacional de enfrentamento e combate à violência e abuso sexual. Então, eu digo sempre, a imprensa tem um papel fundamental na propagação desse dia, para que a sociedade se conscientize e denuncie esses abusos, porque só assim a justiça pode tomar providências. Como é que está a criança depois de uma tragédia dessa? Essa mãe, supostamente, se matou, o padrasto, supostamente, tentou se matar. Como é que está a cabeça dela? Bom, é uma tragédia que se abateu sobre essa criança, mas ela está sendo acompanhada, né? Recebendo toda a atenção das psicólogas, da nossa equipe técnica, e aí o tratamento vai continuar lá na cidade de origem dela. Ela já começou, ela realmente aconteceu isso, ela já disse para o senhor que aconteceu isso? Esses casos, a gente não pode comentar, porque é segredo de justiça. Eu estou falando genericamente, quando casos similares, né? Mas a criança está bem protegida. O caso foi através de um telefone, ela ligou para alguém de fora, não foi? Ela anunciou. Esse caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, que normalmente é o órgão que está na ponta, que tem conhecimento desses fatos imediatamente. Então, quando alguém souber de fatos idênticos, você comunica à Delegacia de Infância e Juventude, pode comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, enfim, aos órgãos públicos, autoridades, para que tomem providências. Muito obrigado, doutor. Agradecemos aqui ao doutor Adelton Lassé, que saiu da audiência, porque não pode mostrar, né? Uma criança que está sendo ouvida, ele saiu da audiência para atender a equipe da TV Arapuã. Voltamos aos estúdios. Está aí, parabenizar o juiz doutor Adelton Lassé. Faz um grande trabalho à frente do juizado da infância e da adolescência.